E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você uma lista de top carros da classe S2 até a classe A pra você correr no circuito de Golias. Lembrando que a maioria dos carros que eu vou te passar aqui, você vai ter que ligar o controle de tração, principalmente se você for um jogador novato, porque todos os carros aqui são focados em Golias. São os carros que estão no top dos melhores tempos em Golias. Como tem muitos jogadores novatos que aparecem aqui no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo e fixado nos comentários uma lista de top carros da classe A, classe S1 e classe S2 com as configurações de tunagens aí pra você. Antes da gente começar, já deixa o like, manda um salve aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Começando com essa Ferrari Evo aqui, esse carro é o carro mais rápido do jogo, tá? Essa configuração minha que eu fiz é mais pra você correr em corridas de velocidade normal, corrida de circuito até. Não é um carro que tem uma velocidade absurda focada naquela pista, mas pra quem tá iniciando, é um excelente carro pra você já começar a treinar, tá? É um carro excelente. Esse carro aqui você só encontra no leilão ou em eventos sazonais, beleza? O próximo carro também da S2 é o TVR Sagares. Esse carro aqui é um carro que tem uma velocidade absurda, é considerado um carro apelão na classe S2. Essa configuração aqui, ela é mais focada no circuito de Golias, porque você vai ter que dar uma volta, principalmente se você anda sem controle de tração. Pra você começar a embalar o carro, eu recomendo aí, recomendação do Code Chaos, não utiliza menos que segunda marcha nesses carros tração traseira, tá? Todas as curvas usam segunda e terceira marcha pra você fazer, porque são carros que tem uma potência muito, muito forte. Se você está começando agora, recomendo você ligar o controle de tração. Temos também a Ferrari F40 Competizione da classe S2, um carro excelente pra você correr no modo online, essa versão aqui. Lembrando que todas as minhas configurações de tunagens aqui desses carros, eu estou compartilhando aí pra você testar depois, tá? Esse carro aqui é tranquilo pra você correr lá. Já é um carro que... Esse carro, a Ferrari Evo, a primeira que eu mostrei, são carros com tração nas quatro rodas, então são carros mais fáceis pra você treinar e correr lá na Golias. Temos também a última GT-R, um carro excelente, principalmente pra quem está começando e já quer pular pra um nível mais difícil no jogo. Ele é tração traseira também, tá? Configuração compartilhada. Até na S1, esse carro que é interessante, tração traseira. Nessa lista não pode faltar o Paganizonda R, um carro de aceleração em velocidade, excelente pra você treinar lá em Golias, tá? Correr aí com seus amigos. Lembrando também, eu vou aproveitar, vou deixar na descrição e fixado nos comentários, a lista de top carros da classe A, classe S1, S2. Eu vou deixar uma dica de como você faz pra copiar as peças e mais duas dicas de configuração de tunagem pra você fazer os carros, se você quiser copiar esses carros aqui e você quer fazer sua própria configuração. Vou deixar tudo aí na descrição e fixado nos comentários como que eu faço os meus carros. Lembrando, deixa o like, manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva aí pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Esse aqui não pode faltar, o CCGT. Esse carro você só encontra no leilão ou em eventos sazonais. Seca ligado nos eventos sazonais, loja do Fosatom, porque eles vão dar esse carro aqui durante as últimas semanas. Eu não sei quando você vai ver o vídeo, mas sempre no Fosatom tem esse carro, no leilão tem esse carro, é um carro que não pode faltar. Tirando Golias, na minha opinião, é o melhor carro pra você andar na classe S2. Principalmente se você está começando agora e quer entrar na classe S2, você tem que ter esse carro aqui porque ele anda em todas as pistas. Agora eu vou falar pra você os carros da classe S1, tá? Esse aqui é o Shelby Monaco. É o melhor carro de modo rivais de corrida de velocidade e corridas de circuito. Principalmente é um carro que tem uma aceleração absurda porque depois que ele dá a segunda volta e ele tá embalado, ele já vira um carro monstro. Esse carro aqui ele é de DLC, tá? É considerado um carro apelão, considerado um carro apelão. Um carro que foi banido de várias equipes, tá? Que nem a GFR, equipe do Code Cause. Lá o pessoal proíbe de utilizar esse carro aqui porque é um carro meta, é um carro muito apelão. Temos aqui o Porsche 906. Esse carro aqui, o primeiro que eu te mostrei, o Shelby Monaco, tem que ter o controle de tração ligado, principalmente se você está começando. Esse aqui, o Code Cause fala que é o carro um pouco mais difícil de segurar. É um carro que tem que ter uma complexidade, principalmente na configuração de tunagem. Se você quer começar com esse carro aqui, eu recomendo você ligar o controle de tração porque ele tem uma agressividade, ele é muito, muito forte. Se você quiser, você pode até arriscar correr em colossus com esse carro aqui. Você vai se surpreender com a velocidade desse carro. Esse aqui é o CCX, é um carro que tem uma velocidade muito boa. Lembrando, esse carro é de DLC, tá? Dá para você comprar as DLC num carro separado, caso você queira mesmo. É um carro tração traseira. Eu recomendo você andar com o controle de tração ligado, principalmente se você está começando no jogo, tá? Você pode até encarar uma colossus no modo online com esse carro aqui, se você quiser também. Esse aqui é o TVR Speed 12. Esse carro aqui é de celeiro, tá? Lembrando que esse carro aqui, ele está com tração traseira na classe S1. Recomendo você ligar o controle de tração, porque ele tem uma aceleração muito bruta. Se eu não me engano, ele tem 1000 de torque, 1150. O Code Chaos me ajudou a fazer a configuração desse carro aqui, tá? Então, se você está começando, liga o controle de tração para você não ter surpresas desagradáveis, principalmente se você está começando no jogo. Esse aqui é o mais Easy Drive, tá? Na minha opinião, dessa lista que eu estou te passando. Lotus GT1. Essa versão aqui foi o Devilman que fez junto comigo na Twitch. Ele achou as combinações de peças, ele aprendeu a tonar aqui no canal, tá? E ele fez uma configuração de tonagem e combinação de peças que ficou excelente esse carro aqui. Principalmente para você que está começando, esse carro aqui você pode correr em qualquer lugar, tá? Com ele. Eu vou deixar ele na lista aqui para ser um carro mais Easy Drive, principalmente para quem está começando e quer desligar tudo. Lembrando que as dicas de configuração de tonagem a lista de carros vão estar na descrição e fixado nos comentários. E não se esqueça de deixar o like aí. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Temos aqui o Paganiz Onda 5, um carro muito bom. Esse aqui é Easy Drive, tá? Eu não gosto da aceleração inicial dele, mas depois que ele embala, vira um carro muito constante. É um carro muito bom. Bruno Venno gosta muito desse carro aqui. Eu já prefiro outros modelos, mas ele está na lista de Golias, então eu tenho que trazer ele aqui para você. Agora eu vou trazer para você os carros da classe A, tá? Começando com o Mercury Koga. Esse carro aqui você só encontra no Eliminator ou no Leilão. É vento sazonal também. É difícil aparecer. No Leilão, eu encontrei vários desse carro aqui. O pessoal estava falando que ele é muito raro, então fique esperto. Talvez você não vai encontrar ele, tá? Como ele é um carro bem raro, um carro que você só encontra nesses eventos. Ele está com tração traseira, tem que tomar cuidado. Se você está começando, eu recomendo você ligar o controle de tração, porque é um carro um pouco bravo, tá? Temos aqui também da classe A, Jaguar D-Type, tração traseira, tá? Esses carrinhos pequenos aqui, você tem que ficar esperto. Eles têm uma aceleração muito violenta, o COD ajudou a fazer esse carro aqui. Eu acredito que ele está com V10, tá? Então já dá para você imaginar. Como o Golias, como o Golias é uma pista, já é chamando de Colossus, como ela é uma pista bem grande, os carros têm que ter muita velocidade. Então esses carros, iniciando a velocidade deles, eles têm pouca aderência, porque eles têm uma potência absurda. Então você tem que ficar esperto. Se você é novato no jogo, liga o controle de tração, mesmo assim você vai ter que adiantar umas marchas para você não perder a aderência desses carros, que eles são muito bravos. Se você não tem o Mercury Koga, você tem essa opção aqui, que é o AMC Rebel. Esse carro também, eu acredito que ele é só em evento sazonal. No leilão você acha mais fácil, só que o Mercury Koga, ele tem mais manobra, tá? Mas se você não tem, pega essa opção aqui e você toma mais cuidado nas curvas. Essa aqui é a Ferrari 166. Eu achei interessante a aceleração desse carro. Ele tem um pouquinho mais de grip. Eu gostei da manobra dele, mas eu gosto de jogar com esse tipo de carro aqui, com o controle de tração ligado, tá? Um carro que tem muita velocidade final, tá? Para a pista de velocidade que nem Golias, é um carro muito bom. Recomendo. Talvez vai ser um carro mais fácil de andar, tá? Eu percebi que ele é mais Easy Drive do que os outros carros. Esse aqui é o Ford Mustang 2000. Esse carro, eu ainda estou procurando uma combinação legal para ele andar bem em Golias. Essa versão aqui já dá para você testar, tá? É um carro que tem uma aceleração absurda. Ele é tipo o Monaco. Na hora que você vai colocar as peças nele, você pode colocar quase tudo, cara. Quase tudo de velocidade você coloca nesse carro. Provavelmente você vai se surpreender com a potência desse carro. Você pode copiar as peças dele, fazer a configuração de tunagem. Está tudo aí para você na descrição. Inclusive a lista dos top carros da classe A, S1 e S2. Fica ligado. Temos também o Buick GSX. Esse carro também é tração traseira. Se você está começando, liga o controle de tração. Se você não tem muita experiência, dê preferência para os carros com o tração nas quatro rodas. Pelo menos para você entender o traçado da pista. Depois que você quer subir um degrau de experiência, aí sim você pode pegar esses carros que são mais difíceis. Primeiro dê preferência em aprender o traçado da pista. Depois você vai pegar um desafio com o carro mais forte. Como Golias é uma pista de velocidade, esses carros têm uma potência absurda. Então você tem que ficar ciente disso. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like, mande um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal.